É, tem pouco, né? Tem poucos programas também de comédia, né? Esse L.O.L. foi um dos poucos que saíram aí. É, mas o L.O.L. é do streaming, né? É streaming, mas mesmo de streaming... Nacional, né? Não, mesmo de streaming nacional, tô falando, não tem... E é reality ainda. É, é um reality, né? Já assistiram? Eu vi... Mas não é um reality de verdade, né? Primeiro episódio. Dura seis horas, né? Dura seis horas, é gravado em um dia só. E o que vocês roteirizam, então, se é um reality? Porque a gente sabe todos os... Cada... Cada comédia... Não, sem querer... Não, 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 cada... Não, claro. Todo mundo... Inclusive, muita gente pergunta isso, né? Que é um reality. O Bento nunca trabalhou com TV, então ele não sabe exatamente... Ele não sabe, né? Não, vai rapidinho. Sabe a fala do apresentador? Não, sim. Aquilo que o Tom Cavalcante e a Clarice falam ali, entendeu? E as provas, os negócios... É, tem as provas que a gente propõe. Tudo... Por exemplo, o que vai ter de novidade agora? É criação. Tudo que vai ter agora, nas próximas temporadas, se for não ver de coisa nova, foi a criação que fez. A gente pôs uma ideia aqui, uma ideia ali, vamos incrementar. Até porque... Eu achei que era mais, era... Eu achei que era mais, o cara era pego de surpresa e ele tinha que inventar alguma coisa da cabeça dele pra fazer a galera rir. Sei lá. Ele já tem algum repertório... Tem muito cara que faz isso, tá? E é muito bom, assim. Muito cara que faz isso. Como tem os caras que preparam. Tanto é que você vê, tem uns figurinos bonitos e tal. Só que ninguém sabe o que o outro vai fazer. É realmente de verdade, entendeu? Lá na hora, são seis horas corridas, eles ficam seis horas tentando fazer outro rir e não pode rir. Ele não divulga o elenco da próxima ainda. Ainda não. Ah, tô querendo saber. Curioso. Seria, não desse? Ah, eu não... Eu não... Eu vou te falar, cara, é muito difícil eu rir, cara. É muito difícil eu rir. Então, vai pra ganhar, cara. Mas eu tenho que fazer a rir também. É, tem que fazer. Eu acho que às vezes é mais difícil fazer... As pessoas se preocupam muito em não rir, mas fazer rir, pô. E ainda mais quando alguém tá numa missão de me fazer rir. Puta, aí você desiste, cara. Quando você tá, sabe? Se esforçando. Yuri, é... Sabe, vou fazer então um personagem de Jumbos. Se algum dia vocês contratarem o Benz pra esse programa, chama o Palhaça Amendoim que ele pede no primeiro episódio, cara. Ah, é o Palhaça Amendoim. Eu riria. Eu rio mais quando as pessoas fazem coisas meio inusitadas, assim. Eu também. E aí... Quando tem umas coisas muito aleatórias. Tipo, você para e fala, mas o que tá acontecendo? Tem um Palhaça Amendoim, ó. É, eu não vi muito. Eu acho que eu vi o primeiro ou o segundo episódio só, assim. Mas o Igor é muito engraçado, né? Porque, tipo, todo mundo tomou o cartão amarelo, tipo, no primeiro episódio já com ele. Não tem... O Igor é um desgraçado, esse menino. Porque eu acompanhei... Tem um roteirista que acompanha. Na hora que você tá gravando, tem um roteirista que acompanha. Cada comediante, por quê? Pra escrever tudo o que ele tá fazendo. Porque é predição, porra. São 46 câmeras, né? Então, pra montar um documento e tal. E eu acompanhava o Igor. Ele falou, Raquel, não esquenta. Eu vou sair rapidinho. Não vou fazer nada, eu vou sair rapidinho. Cara, ele me deu uma canseira. Tem de nítida que eu fiquei... Desde o começo até o final, ele ficou... Já tô dando spoiler, assim. Ele ficou muito tempo. Mas ele não para. O Igor não para. Ele propõe. Ele é um gênio, né? Sim, ele é muito bom. Esse cara é um gênio, assim, pra mim. Ele é um dos melhores, hoje em dia, assim, disparado. De estenda. Pra mim, ele é o melhor que tem. Não, eu sou mega fã, assim. Ele abre a boca e você já morre, assim. O que o cara ganha? O que você ganha nesse... O que o vencedor ganha? Ganha... Você pode doar pra uma instituição... Pode ou tem que? Você tem que doar. Não, é que se for ser ou não doar... Tô brincando. É bem escrota. Você tem que doar o prêmio final. Você ganha um troféu e doa o dinheiro. O participante não ganha nada? Absolutamente nada? Ele não ganha um cachê? Não é possível. Ganha um cachê? Eu não sei dizer. Ah, para. Óbvio que sim. Ele falou. Ele falou que ele ganha um cachê. Ah, claro. O Igor falou? Não é possível. Eu acho que ele falou. E o prêmio todo vai para uma instituição de caridade que a pessoa escolheu. A pessoa escolhe. Isso é bem legal. E o LL tem no mundo inteiro, né? Tem outras versões. Acho que surgiu no Japão. Ah, é? Foi no Japão. Eu vi muito. Porque como agora... Eu sou chefe. Agora eu tenho que estudar. Nerdona. Eu assisti de vários países. Porra, o da Espanha é muito bom. Eu sou a única que gosta da Espanha. Lá todo mundo gostava muito da Itália. Eu amo o da Espanha. Também é muito legal. É muito interessante ver. Tem no México. Na Índia. É muito diferente do daqui, assim? A dinâmica é a mesma, praticamente. Mas, assim, o tipo de humor é muito louco, assim. Você vê e fala, caraca, que diferente, né? Pô, deve ser doido. Do Japão, deve ser insano. Do México. Muito louco. É muito agressivo. Alemanha, Canadá. Tem vários lugares. É muito doido. Você fala que você é nerdona porque você é muito dedicada? Eu estudo. Ou você tem alguma... Metódica, tal. Não, mas você tem algum vício, alguma coisa, assim, de nerd, assim, de cultura? Cara, não. Mas eu curto muito... Eu assisto muita coisa. Desde que eu faço rádio e TV, desde que eu entrei na faculdade de TV, eu meio que assisto tudo. Inclusive, coisas que eu não gosto, que é pra eu saber o que eu não gosto e o que eu gosto. Só que nesse mundo da comédia, eu tô mais estudando mais mesmo, sabe? Assistindo mais coisa. Me propondo a ver até coisas que eu não gosto tanto. Sei lá. Eu gosto de assistir algumas pessoas pontuais do stand-up, né? Outras eu já não gosto tanto, mas eu assisto mesmo assim pra ver o texto, uma coisa mais de estudo mesmo. Mas eu não tenho nenhum vício, não. É mais, tipo, vou fazer um trabalho, eu vou me afundar. Ah, me deram essa responsabilidade de pegar e fazer no LL. Eu me afundei. Há quatro meses eu tô esgotada, assim. Eu tô muito cansada porque eu me afundei mesmo. Eu peguei, abracei e falei, não, vamos fazer essa porra, vamos ser legal pra caramba. Porque é um projeto também que eu gosto, né? Sim, você é esse tipo de nerd quando você pega um assunto. Que você vai trabalhar, você destrincha ele, entendeu? Sim. Eu pesquiso. Por exemplo, quando eu fazia... Depois do Jornal do Meme, eu fiz o Vox TNT. E fiz o Band Folia também, eu fui repórter. E que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. O Band Folia? O Band Folia. Não, o repórter. O que você mais gosta de fazer? Não, o que eu mais gosto de fazer é ser repórter. Ah, tá. Eu adoro essa coisa de repórter de entretenimento e tal. Vou até fazer um negócio novo aí, legal, que vai acontecer até com o Cabral e tal. Mas não... Enfim. E aí, eu estudo todas as pautas, porque eu passei muito trauma na snack, em vários lugares, quando você tá atrás da câmera, da pessoa, às vezes, tá ganhando... Não é nem sobre dinheiro, talvez, mas é sobre mais profissionalismo. A pessoa, às vezes, tá lá pra fazer um trabalho e ela nem lê o roteiro, nem sabe do que ela vai falar. E aí, você fica pra merda, entendeu? Pois é, e como que tá o Cortez? Entendeu? O que eu ia perguntar, na verdade, assim, você tá estudando comédia, qual o tipo de humorista que você se identifica? Porque você faz personagem, assim, né? Eu gosto muito do lado... Além do Bister Bina. É. Eu gosto muito do lado nonsense, né? Por exemplo, perguntou como começou. Eu lembrei agora que eu assistia muito, na época do colégio, eu morria com Hermes e Renato, eu amo Hermes e Renato até hoje, eu acho muito bom, sabe? Eu tenho várias referências, Chaves, Hermes e Renato, The Office, de agora... Eu vi The Office há pouco tempo atrás, eu não sou uma pessoa que... Ai, nossa, coisa... E eu me apaixonei também. Eu adoro, né? Então, esse humor mais nonsense, também um pouco de constrangimento, eu gosto, assim, dessa linha, sabe? O Igor é o nonsense em pessoa. É, o Igor faz bastante personagem também, né? Ele faz personagens, e são todos... E essa coisa da surpresa, né? Você nunca sabe o que o Igor vai falar. Você acha que ele vai pra um caminho, ele vai pra outro. Eu gosto muito disso, sabe? De caraca... Uau, nossa! Eu tava assistindo um corte aqui, você também tava vendo? Se você quiser ver mais cortes como esse, se inscreve aí no nosso canal de cortes, porque senão me disseram aqui que vão sequestrar o Bento Ribeiro. Peraí, eu?